Olá, sou Daniel Valdino. Estamos aqui no terceiro vídeo, que é a terceira parte e última dos guarda-roupa. Vai ficar faltando os vidros, pendente e gaveta. Os vidros ainda vai mandar mentir e demora um pouco. E a situação que está aí principalmente, vai demorar mais ainda. Nem tudo está trabalhando, todos estão trabalhando. Então peço que quem gostar, compartilhe, deixe seu like aí, fique comigo aí e vamos lá então. Está mostrando aqui, eu coloquei os cabides, como eu disse, de inox, dura o resto da vida. Pintei de branco, só dá umas retoques. As cortilheiras, eu usei o madeirite fólico, 11 milímetros, que ele é classificado. Aí aqui a pessoa tem a opção de colocar as roupas dobradas, mas até calça, dá para pôr a calça aqui também, ok? Ainda aproveita embaixo. Mas se não quiser, é só estar retirando também, está vendo? Não tem problema nenhum. Usei rito de parajuíde para fixar. Aí o suspiro vai ser nas próprias portas, as fendinhas que tem na porta, que o vidro não laca tudo, sempre fica aquela fendinha. Vai ser o próprio suspiro do banho da roupa, né? Porque tem que ter. Aí ele ficou de canto aqui, ó. Aqui ficou bacana, está vendo? Eu intercalei as tábuas, madeirite, está vendo? Cruzei eles. Aí ficou bonito, fica, facilita para estar mexendo, está vendo? Ó, porque se eu colasse ela aqui, não teria o mesmo acesso, né? Então ele ficou aí, ó. Eu acho que ficou bacana. Quem quiser copiar, pode estar copiando aí. Eu deixei os vídeos, né? E tem um outro pequenininho aqui. Ah, esse aqui ficou mais pequeno. E tem um outro que eu estava fazendo. Só que o pessoal já está lá usando ele, eu nem vou filmar, não. É o outro, porque ele é o velho. Esse aqui é o menor. Esse menor ficou com dois e dez. Eu não fiz maneiro dele. Olha, ó. Ele ficou dois e dez de largura por dois e vinte de altura. Fiz esse detalhe ali também, entendeu? O compartimento aqui. Então, quem gostar, pode copiar, vai ter outra sugestão, né? Esse aqui é o que eu fiz. E eu acho que o treino ficou bom. Vai atender. E depois recuei aqui, ó. Está todas recuadas cinco centímetros. Porque quando colocar a porta de vidro. Ou coloca elas de correio também. Tem a opção de colocar de correio. Fecha tudo. Eu não sei como vai ser feito. Já vai ter, ser discutido isso aí. Beleza? Então, eu agradeço a todos aí. não sei como vai perceber. Até já!